Tchau Tchau Você fala de paixão Ela é carinha, meu denguinho, meu xodô Louca por calipso e forró Se liga e rebola na guitarra sem fome Ela balança quando dança, se sacode Me assenta o jeito que pode quando o cabra mete o dedo Vai me puxando, remendando, funerando Vem tá fora, vai entrando, vou dançando com a mulher Nesse xingado machucado, funerado Eu danço e me acabo gastando a sala do pé Eu tô que tô doidinho, tô assim, amor, eu fui Eu tô que tô doidinho, tô assim, amor, eu fui Eu tô que tô doidinho, tô assim, amor, eu fui Eu tô que tô doidinho, tô assim, amor, eu fui Ai, ui, 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 ui Tchau Tchau Banda! Quero mais! Tchau 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 Eu tô que tô doidinho, tô assim amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Quando há? Quero mais! Não vou chorar, não vou dar esse gosto pra você Este peito está magoado e o meu sonho ao lado caiu Quando o amor partiu, partiu também o coração Ou vem, ou não, não entende Que não é uma paixão, não compreende Vou me sentir sem direção, imensurável é a emoção de amar Eu não vou chorar mais, o Senhor é merecedor Sou forte e bastante, pai, conter minha dor Eu não vou chorar mais, peço pra voltar Digo e repito, não vou chorar Não vou chorar, não vou dar esse gosto pra você Este peito está magoado e o meu sonho ao lado caiu Quando o amor partiu, partiu também o coração Ou vem, ou não, não entende Que não é uma paixão, não compreende Vou me sentir sem direção, imensurável é a emoção de amar Eu não vou chorar, não entende Eu não vou chorar mais, o Senhor é merecedor Sou forte e bastante, pai, conter minha dor Eu não vou chorar mais, peço pra voltar Digo e repito, não vou chorar Eu não vou chorar Eu não vou chorar mais, peço pra voltar Digo e repito, não vou chorar Eu não vou chorar mais, peço pra voltar Eu não vou chorar mais, peço pra voltar Você chegou, foi invadindo O meu amor foi consumindo Não vale a pena confiar no seu amor A minha vida tem muito mais valor Não vale a pena confiar no seu amor A minha vida tem muito mais valor Precisa aprender que não se faz sofrer Quem te deu carinho Agora vai sofrer e vai se arrepender Ao se sentir sozinho Precisa aprender que não se faz sofrer Quem te deu carinho Agora vai sofrer e vai se arrepender Ao se sentir sozinho Enquanto eu vou ser feliz Viver no paraíso No paraíso No paraíso No paraíso No paraíso Banda Quero Mais No paraíso No paraíso Não vale a pena confiar no seu amor A minha vida tem muito mais valor Não vale a pena confiar no seu amor A minha vida tem muito mais valor Precisa aprender que não se faz sofrer Precisa aprender que não se faz sofrer Quem te deu carinho Agora vai sofrer Agora vai sofrer Agora vai sofrer e vai se arrepender Ao se sentir sozinho Enquanto eu vou ser feliz Viver no paraíso No paraíso Precisa aprender que não se faz sofrer Quem te deu carinho Agora vai sofrer e vai se arrepender Ao se sentir sozinho Precisa aprender que não se faz sofrer Quem te deu carinho Agora vai sofrer e vai se arrepender Ao se sentir sozinho Precisa aprender que não se faz sofrer Quem te deu carinho Agora vai sofrer e vai se arrepender Fiz tudo pra te esquecer Agora eu sinto que não se faz sofrer e vai se arrepender Me diga como eu vou viver Se ele não voltar Não possa me sofrer assim Um dia vai se arrepender Vai voltar pra mim E pode ser tarde Na vida não pode voltar Eu vou seguir em frente Quem sabe tudo vai mudar Eu posso te fazer feliz É só você acreditar É tudo que eu sempre quis Pode se entregar Eu quero ser tua mulher Ser tudo o que você quiser Ser tudo o que você quiser Só voltar pra mim Porque pode ser tarde Na vida não pode voltar Eu vou seguir em frente Quem sabe tudo vai mudar Eu quero te reconquistar Não vejo a hora de te encontrar Pra viver e viver Um grande amor Não vou deixar meu sonho acabar Vou fazer tudo pra realizar Com você E viver Um grande amor Banda Quero mais Eu quero te reconquistar Não vejo a hora de te encontrar Pra viver e viver Um grande amor Não vou deixar meu sonho acabar Vou fazer tudo pra realizar Com você E viver Um grande amor Porque pode ser tarde Na vida não pode voltar Eu vou seguir em frente Quem sabe tudo vai mudar Porque pode ser tarde Na vida não pode voltar Eu vou seguir em frente Eu vou seguir em frente Quem sabe tudo vai mudar Eu vou seguir em frente 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 Vem me abraça, me beija, me ama Ouça-me, pare, não vá embora Não me deixe aqui sozinha Eu não sei viver sem teu carinho Meu amor, eu vou chorar Vem me dar teu coração Você me enche de paixão, não me deixa assim Será, se você ainda me ama Você deve me perdoar Tudo tem como esse fim Amor Banda, quero mais Vem me abraça, me beija, me ama Ouça-me, pare, não vá embora Não me deixe aqui sozinha Eu não sei viver sem teu carinho Meu amor, eu vou chorar Vem me dar teu coração Você me enche de paixão, não me deixa assim Será, se você ainda me ama Você deve me perdoar Tudo tem como esse fim Amor Eu não sei viver sem teu carinho Eu não sei viver sem teu carinho Pra não chorar Vou fingir que ainda te tenho Pra não chorar Vou fingir que estamos juntos Pra não sofrer Pra não morrer Pra não morrer Pra não morrer de amor Pra não morrer de amor Pra não chorar Vou fingir que ainda te tenho Pra não chorar Vou fingir que estamos juntos Pra não morrer Liga pra mim Quero ouvir a sua voz Estou morrendo de saudade Não te esquecerei jamais Liga pra mim Quero ouvir Quero ouvir a sua voz Estou morrendo de saudade Não te esquecerei jamais Banda quero mais é um show Pra não chorar Vou fingir que ainda te tenho Pra não chorar Vou fingir que ainda te dou Vou fingir que estamos juntos Pra não sofrer, pra não morrer de amor Pra não sofrer, pra não morrer de amor Liga pra mim, quero ouvir a sua voz Estou morrendo de saudade, não te esquecerei jamais Liga pra mim, quero ouvir a sua voz Estou morrendo de saudade, não te esquecerei jamais Liga pra mim, quero mais, é um show Sei, você me envolveu num jogo de paixão, fechou a porta e saiu pelo mundo E fugiu de você, no entanto eu tentava te amar de novo Não me cansa de esperar, eu sei, com a força que me faz sentir Toda essa emoção Vai sofrer, vai chorar, eu não quero mais jogar No amor, quem perdeu foi você e não fui eu Vai sofrer, vai chorar, eu não quero mais jogar No amor, quem perdeu foi você e não fui eu Anda, quero mais Anda, quero mais Sei, você me envolveu num jogo de paixão, fechou a porta e saiu pelo mundo E fugiu de você, no entanto eu tentava te amar de novo Não me cansa de esperar, eu sei, com a força que me faz sentir Toda essa emoção Vai sofrer, vai chorar, eu não quero mais jogar No amor, quem perdeu foi você e não fui eu Vai sofrer, vai chorar, eu não quero mais jogar No amor, quem perdeu foi você e não fui eu Vai sofrer, vai chorar, eu não quero mais jogar No amor, quem perdeu foi você e não fui eu Vai sofrer, vai chorar, eu não quero mais jogar No amor, quem perdeu foi você e não fui eu Ei, companheiro, estou sofrendo Está sentindo, está chorando, que estou chorando Estou sofrendo, que fui enganado, corneado Por isso que eu vivo, embriagado Por que está bebendo, se não tem jeito nenhum De vida com os amigos, essa gafa de rio Tá difícil lembrar, eu devia trabalhar De segunda a sexta, até fazia hora extra No sábado e domingo, você sobra pra rouper Daí a bichinha de qualquer mulher Culeira, você não sabe se não E o patel de seu tropeito Você de peste, a capa na mão E coração, carrinho, importado Corneado, não, não, senhor Não tem nação, não, senhor Não tem nação, não, senhor Não tem nação, não, senhor Anda, quero mais Ei, companheiro, estou sofrendo Está sentindo, está chorando, que estou chorando Estou sofrendo, que fui enganado Corneado, por isso que eu vivo, embriagado Por que está bebendo, se não tem jeito nenhum De vida com os amigos, essa gafa de rio Tá difícil lembrar, eu devia trabalhar De segunda a sexta, até fazia hora extra No sábado e domingo, você sobra pra boteira Traia a bichinha de qualquer mulher Culeira, sua moçada, chanel, errou o patel De seu tropeito, você de peste, a capa na mão E coração, carrinho, importado Corneado, não, não, senhor Não tem nação, não, senhor Não tem nação, não, senhor Não tem nação, não, senhor E não tem nação, não, senhor Não Não tem nação, não, senhor Quando eu ouvi tão bela bailar Som do pistão, eu tocava a lambada Lambada, meu amor, é o espírito da dança Que faz você dançar, dançar na ponta dos pés Lambada, meu amor, é o espírito da dança Que faz você dançar, dançar na ponta dos pés Rebola e dança pra mim Ai ai, como baila, amor, eu nunca dansei Sei, 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 sei Rebola e dança pra mim Ai ai, como baila, amor, eu nunca dansei Sei, 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 sei Eu nunca dansei, sei, sei, sei Quando eu ouvi tão bela bailar Som do pistão, eu tocava a lambada Lambada, meu amor, é o espírito da dança Que faz você dançar, dançar na ponta dos pés Lambada, meu amor, é o espírito da dança Que faz você dançar, dançar na ponta dos pés Rebola e dança pra mim Ai ai, como baila, amor, eu nunca dansei Sei, 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 sei Rebola e dança Ai ai, como baila, amor, eu nunca dansei Sei, 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 sei Eu nunca dansei, sei, sei, sei Não quero mais, fica preso em casa Não quero mais Não quero mais, fica preso em casa Não quero mais Não quero mais, fica preso em casa Não quero mais Não quero mais, fica preso em casa Não quero mais Manda! Quero mais! Mulher não estás bem, és muito esquisita E com raiva grita, é rei das mulheres Mulher não estás bem, és muito esquisita E com raiva grita, é rei das mulheres Saber a verdade, verdade faz bem Você já não dorme, brigando com a vida A felicidade, é tudo que eu quero Querer não é poder, mas amo você É bom chamar, chamar, chamar Não quero mais, fica preso em casa, não quero mais Não quero mais, fica preso em casa, não quero mais Não quero mais, fica preso em casa, não quero mais Não quero mais, fica preso em casa, não quero mais Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Comigo ao paraíso Quero ir contigo E nunca mais Eu não vou te deixar Olhei nos olhos Quero te namorar Beija minha boca Olhei nos olhos Falei vou te namorar Beija minha boca Eu quero te dizer Que tenho prazer Quando está comigo Eu quero te falar Não posso mais ficar Sem você querido Olhe para mim E diga que sim Beija minha boca Olhe para mim E diga que sim Beija minha boca Me alegro tanto Tanto vejo você passar E nesse momento A lua no chão Vai iluminar Esse nosso amor Amor Esse nosso amor Amor Manda Quero mais Você alimentou meu coração Com esse amor bandido Devia me dizer Que apenas queria ser Meu melhor amigo Me machucou Alimentando essa paixão Mas que não deu em nada Daqui pra frente Eu quero resolver Essa parada Virei a mesa Não quero saber Chutei o palco Quero ter você Virei a mesa Não quero saber Chutei o palco Quero ter você Eu vou ficar Olhando de mocinho O que você vai fazer Agora eu quero saber O que você vai fazer Comigo E com o meu amor Amor 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 comigo Pai, e não olhe para trás Não diga adeus, nenhum telefonema ou coisa assim Pra pedir perdão, não adianta mais Ou pra falar talvez, pela última vez Que me ama, que me ama O passado deixa o cicatriz De um romance proibido, sem Eu também te amei demais, demais Não entendo o que ia acontecer Não vou mais chorar Por te deixar Não vou viver Sem ter você Volta pra mim Estou aqui, meu amor Pra mexer com seu coração Eu também te amei Eu também te amei demais, demais Não entendo o que ia acontecer Não vou mais chorar Por te deixar Não vou mais chorar Não vou viver Sem ter você Volta pra mexer Volta pra mim Meu amor Estou aqui Meu amor Eu também te amei demais, meu amor Eu também te amei demais, meu amor No meu amor Eu também te amei demais, 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 meu amor Estou sofrendo, mas prometo não voltar Não vou voltar Banda Quero Mais Se você quer então vai, porque atrás não vou, não, não vou Juro não te quero mais, porque me machucou, magoou Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer Como foi inocente me entregando loucamente como eu quis ser tua mulher Se você quer então vai, porque atrás não vou, não, não vou Juro não te quero mais, porque me machucou, magoou Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer Como foi inocente me entregando loucamente como eu quis ser tua mulher Eu te amo, mas não posso perdoar Estou sofrendo, mas prometo não voltar Eu te amo, mas não posso perdoar Estou sofrendo, mas prometo não voltar Não vou voltar Estou sofrendo, mas prometo não voltar Você não sai do meu pensamento Não dá, jamais Ficar sozinho eu não aguento Porque você não vem, também preciso te encontrar Só com você quero ficar Vou me apaixonar Ouvir você cantar A nossa canção E te tirar para dançar Pra gente se amar Porque você não vem, também preciso te encontrar Só com você quero ficar Só com você quero ficar Vou me apaixonar Ouvir você cantar A nossa canção E te tirar para dançar Pra gente se amar Na sua boca A sua boca sinto o gosto Desse amor que há em nós Eu preciso do teu beijo E de ouvir a sua voz Olha meu amor Por ti me apaixonei Foi naquela festa que eu te encontrei Eu só comigo dançava A canção do nosso amor Beijei a sua boca E você se apaixonou Você não sai Do meu pensamento Não dá, jamais Ficar sozinho eu não aguento Você não sai Do meu pensamento Não dá, jamais Ficar sozinho eu não aguento Manda, quero mais Porque você não vem, também preciso te encontrar Só com você quero ficar Vou me apaixonar Ouvir você cantar A nossa canção E te tirar para dançar Pra gente se amar Porque você não vem, também preciso te encontrar Só com você quero ficar Vou me apaixonar Ouvir você cantar A nossa canção E te tirar para dançar Pra gente se amar Na sua boca sinto o gosto Desse amor que há em nós Eu preciso do teu beijo E de ouvir a sua voz Olha meu amor Por ti me apaixonei Foi naquela festa que eu te encontrei Você comigo dançava A canção do nosso amor Beijei a sua boca E você se apaixonou Você não sai Do meu pensamento Não dá, jamais Ficar sozinho eu não aguento Você não sai Do meu pensamento Não dá, jamais Ficar sozinho eu não aguento Whoa, whoa Nanda e carma Música Hoje eu quero mais é com ti Quero é me divertir, eu quero balançar com emoção Hoje eu quero ter o prazer de fazer você mexer, dançar e rebolar no salão Hoje eu quero mais é com ti Quero é me divertir, eu quero balançar com emoção Hoje eu quero ter o prazer de fazer você mexer, dançar e rebolar no salão Vou dançar, vou dançar com tanta quero mais Que vai arrebentar, que vai agitar Vou dançar, vou dançar Na batida desse som, desse som, a nova onda no pará Vou dançar, vou dançar com tanta quero mais Que vai arrebentar, que vai agitar Vou dançar, vou dançar Na batida desse som, desse som, a nova onda no pará Música Hoje eu quero mais é com ti Quero é me divertir, eu quero balançar com emoção Hoje eu quero ter o prazer de fazer você mexer, dançar e rebolar no salão Hoje eu quero mais é com ti Quero é me divertir, eu quero balançar com emoção Hoje eu quero ter o prazer de fazer você mexer, dançar e rebolar no salão Música Vou dançar, vou dançar com tanta quero mais Que vai arrebentar, que vai agitar Vou dançar, vou dançar Na batida desse som, desse som, a nova onda no pará Vou dançar, vou dançar com tanta quero mais Que vai arrebentar, que vai agitar Vou dançar, vou dançar Na batida desse som, desse som, a nova onda no pará Música 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 Música